Tudo bem amigos? Estou aqui para mostrar para vocês um grande exemplo que a gente fala Quando a gente fala em preservação, ecologia Aí a gente olha isso aqui Por mais que a gente fale assim que O governo, a prefeitura é obrigado Mas olha, você jogar também aqui é complicado, viu? Eu entendo assim que a prefeitura Ela tem a obrigação de te facilitar a sua vida Porque a prefeitura tem que ajudar Então de repente criar um ponto de coleta de lixo Porque você também, quase 300 reais uma caçamba Para você jogar o entulho da sua casa É complicado Mas você jogar também no meio da mata Aí fica isso aqui, ó Aí é dengue, entulho, bicho Aqui a gente está em Jandira Aqui a gente está na rua Itaguaçu Na rua, né? É minha casa mesmo E aí olha, você depara uma situação dessa Aqui atrás é um parque ecológico Uma mata linda aqui que podia ser bem preservada E na frente a gente tem todo esse entulho, esse lixo aqui Então é uma pena Fica tanta reclamação para a prefeitura Que não fiscaliza e nem vem limpar Que eu digo assim Se ela fiscalizasse pelo menos Mas nenhum nem outro Então nem te ajuda, nem nada E aí a gente pega essa situação aqui Fica aí a dica O pessoal também mantém Se você vê alguém fazendo, jogando em tudo assim Você anota a placa E manda para a polícia Para algum lugar Vamos tentar reivindicar para não virar essa zona toda aqui Então, agora você imagine Aquele mesmo terreno Tivesse com uma pracinha Tivesse ali com uns banquinhos Uma árvore, uma sombrinha Uma mesinha Se não era outra coisa Se não era outro espaço Todo mundo podia estar aproveitando Em vez desse espaço com o entulho Que vocês viram lá Legal? É isso aí Curte o vídeo Não deixa de reclamar E se inscreve no canal Vamos lá?